Olha lá, o cara descarregou a carreta lá com o cavalinho dentro da baia, ó. Agora não tá conseguindo sair, não, ó. Ele dá ré e não tem joga lá, ó. Todo mundo que descarrega, descarrega com o cavalinho pro lado de fora, o lado de cá, ó. Ele colocou o cavalinho lá dentro, agora não tá conseguindo sair, não. É, rapaz. Jacaré abraçou, hein, colega. Agora ele vai ficar ali o tempo todo, ó. Pra lá e pra cá, ó. É, rapaz, o trem ficou bravo ali pro lado dele agora, hein. Tchau, tchau.